Agora chegou a hora do nosso jogo dos três montinhos, naquele momento que você escolhe a sua carta. Carta 1, carta 2 ou carta 3. Qual é o número que conecta com o seu coração e com o seu desejo? Quer receber uma mensagem para os próximos dias? Então é só escolher carta 1, carta 2 ou carta 3. E olha, enquanto você pensa, enquanto você mentaliza um número para você escolher, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade na sua vida financeira, na sua vida amorosa, se você está passando por algum tipo de conflito em qualquer área da sua vida e precisa de uma orientação espiritual, é só você encaminhar uma mensagem para mim. Meu WhatsApp está aqui na tela, é 011-999701023. Eu atendo você com muito sigilo, com muita segurança e com muito carinho, onde você estiver. Você está no Brasil, está fora do Brasil, você está em São Paulo, está longe de São Paulo, não tem importância. Pode me encaminhar uma mensagem agora, que eu te atendo através do WhatsApp, eu estou esperando a sua mensagem. Mas se você quer falar agora, porque o seu coração precisa de uma orientação, a sua vida precisa de uma orientação, é só você acessar o site tvtaro.com.br. Os melhores tarólogos do Brasil estão lá disponíveis para atender você 24 horas por dia. Sempre com muito carinho, com toda a espiritualidade, com todos os seus mentores, para atender você com muito carinho, muito sigilo, indiferente do que você estiver passando. Então acesse agora, tvtaro.com.br. Você pode adquirir os seus pacotes de minutos e usar quando você desejar. E é muito simples de você se cadastrar. Você acessa o site, coloca o seu e-mail, os seus dados, e aí você escolhe o seu pacote de minutos e já pode passar pelo seu atendimento. Os melhores tarólogos do Brasil esperam por você. Então vamos lá agora para o nosso jogo dos três montinhos, ou até mesmo o jogo das três cartas, melhor dizendo, né? Então vamos aqui para o nosso jogo das três cartas. Eu quero que você escolha carta 1 ou carta 2. Vamos ver aqui a orientação do tarô para você. Já escolheu a sua carta? Vou colocar agora na mesa, hein? Carta 1, carta 2 e carta 3. Qual mensagem o tarô traz para você hoje? Olha, para você que escolheu a carta de número 1, vem confirmando prosperidade, positividade e caminhos abertos. Você está buscando segurança hoje e nos próximos dias. E essa segurança te chega até mesmo através de pessoas conhecidas, de pessoas que você gosta e admira bastante. Então a resposta que você deseja nos próximos dias, ela vai chegar e bater na sua porta. Fica despreocupada, dormir tranquilo, pode dormir tranquila, porque com certeza essa resposta e a positividade chega aí para você. Tá certo? E ótima, olha, ótima sorte para você. É isso que eu te desejo. Para você que escolheu a carta de número 2, olha, esse cansaço, esse desgaste físico e emocional que você está passando, está te prejudicando muito, inclusive a sua saúde. Nos próximos dias, não dê tanta atenção assim à ansiedade e principalmente preocupações desnecessárias. Nos próximos dias você pode sentir que as coisas não vão caminhar como você gostaria. Mas tudo isso é para você pensar um pouco mais em como você está agindo. Então, se as coisas não estão caminhando como você deseja, acalma o seu coração e dê tempo ao tempo. Para quem escolheu a carta de número 3, olha, aquela ajuda que você tanto deseja e que você tanto precisa. Chega e bate a sua porta. Já está vindo, já está caminhando e principalmente essa ajuda chega de uma pessoa conhecida. Às vezes você até pensava, nossa, essa pessoa nunca vai me ajudar. Pensa isso não, porque essa pessoa tem muito carinho por você e vai te ajudar de coração. Então, se você está preocupada ou preocupado, pode dormir sossegada, sossegada e tranquilo. Porque a resposta que você precisa vai chegar através de uma pessoa amiga, tá certo? Então, olha, esse foi o nosso jogo das três cartas de hoje. Eu espero que você tenha gostado e não se esqueça de acessar agora. tvtaroa.com.br Os melhores tarólogos do Brasil esperam por você. E siga nas nossas redes sociais, Kélida Oficial, no Instagram, no YouTube Kélida e no TikTok Kélida M. As minhas redes sociais também estão aqui na tela da sua... Eu desejo de coração que a nossa espiritualidade possa te abençoar e trazer muitas energias positivas para a sua vida.